É o seguinte, o Flamengo deu uma nota agora querendo que o árbitro que foi escalado saia do jogo de quarta-feira. Aí acabou o futebol. Se a CBF deixar isso, manda embora todo mundo. Tem aí a nota, Flamengo oficializa a CBF o pedido de troca de arbitragem do jogo contra o São Paulo. É que eu não enxergo. O cara já tá escalado aí mesmo. Não, eu vou ler, eu vou ler. O Flamengo enviou o ofício da CBF solicitando a troca da equipe de arbitragem escalada pra conduzir o jogo contra o São Paulo nesta quarta-feira. Ele vai perder, vai dar São Paulo, só por causa disso, pelas quartas-final da Copa do Brasil. O clube reclama da escalação dos árbitros Wilson, Pereira Sampaio, Fabrício Vilarinho, da Silva. E vocês não pensam na família dos caras, né? O Flamengo alega na petição que os três tiveram uma atuação repleta de erros no jogo contra o Bruneiro Carioca contra o Inter. Ah, mas o Flamengo nunca foi ajudado na vida. Antes de Cristo, o Flamengo já era ajudado. Flamengo e Corinthians, tira essa nota aí. Flamengo e Corinthians, não tem moral pra pedir isso. Moral. O clube não tem moral pra pedir isso. Porque quer ajudar o Flamengo. É, quanto o Atlético Mineiro, hein? Que fizeram, hein? Como o Flamengo gosta de causar, né? Não, mas eles acham... É o ano inteiro, cara. Não, não, é coisa impressionante. Ó, é impressionante. Eu vou torcer pro São Paulo. São Paulo ganha, Veloso, Edilson e meu querido... Ai, Rogério Senna, hein? Sei não, hein? Sei não, hein? Chegou aí... Entendi, fala. Flamengo não pode perder. Flamengo não pode ficar empatando esses jogos com o Atlético N e esse em casa, não. Flamengo é outra coisa, não? Você quer dizer que se perder a classificação amanhã, quarta-feira, vai cair? Se perder, vai balançar. Meu Deus. Rogério Senna. Nossa. Três jogos só, o Rogério vai balançar. Eu não acredito, mas eu acho que dá Flamengo nessa classificação. Mas o que vocês acham disso aí? Não, o Flamengo não pode, o árbitro tá escalado. Isso é absurdo. Há dois dias do jogo, quer mudar a arbitragem? Não pode acontecer. Eu acho que antes da escalação, ele poderia até mandar, ó, não gostaria que esse árbitro tá pitado, tudo bem. E se coloca... Mas o cara já tá escalado. Como ele vai tirar a arbitragem? Isso aí é a tática de... Pressionar. Vocês já leram o Maquiavel? Jogar uma pressão no cara. Já leram o Maquiavel? Sim, sim. Ninguém leu o Maquiavel, o Arte da Guerra. Alguém já leu? Meu irmão João Carlos me deu o Arte da Guerra. Isso aí é guerra. Suntzo. E sabe que não vai acontecer. E já vai meter uma pressão no cara. O cara vai pensando às vezes na dúvida. E aí, o que você acha disso e também do jogo? Vai dar São Paulo! Vai dar São Paulo! Eu acho um absurdo ter esse tipo de comportamento agora. Isso é um absurdo, cara. Eu também acho que isso só prejudica o futebol, desacredita a estrutura do futebol brasileiro. Isso não ajuda em nada. Ninguém erra porque quer. Eu acho que não há mais intenção. Não pode falar isso. Os erros acontecem. Mesmo com vários cambais. Fernandinho, o Flamengo... Vem pra mim aqui. Tira lá. Tira lá. O Flamengo e o Corinthians, vocês vão reclamar de arbitragem. Não pode. Eu caí a pênalti, o juiz pênalti. Você é uma rachuteira. Eu é uma rachuteira, pênalti. Eu falava assim... Não foi. Foi uma rachuteira. Não me complica. Não me complica. Eu falei, não foi. Não me complica, né? Não me complica, né? Não me complica. Mas o Flamengo... Não é... E aquelas faltas pra você bater, hein? Que cavar que você cavar. Então... Mas como é que pode, rapaz? E outra coisa, né? O Flamengo não quis ganhar no primeiro jogo. São Paulo deu umas 10 bolas. Como não quis? Faz gol. Aí é jogo. Faz gol. Aí é jogo. Faz gol. Espero que isso aconteça. Aí é jogo. É o seguinte, hein? O Rogério Senna pode até... Eu exagerei. Não exagerou, não. Mas me diz uma coisa. Que a torcida vai ficar desconfiada, vai. Que torcida? Não tem torcida. Do Flamengo? Do Flamengo é porque é terceirizado. Não tem torcida do Flamengo. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não.